Por que? Acaba, a gente sente Sentir o mundo desabando em mim Pensei Cheguei até falar Que era pra sempre Mas me calei E quem cala consente Eu tive que aceitar O nosso fim Como é que vou jurar Dizer que não te amo E me enganar Sei que o meu coração Só quer te amar Não sei por que Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então por que Não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente E Não sei por que Como é que vou jurar Dizer que não Te amo Te amo E me enganar Oh Sei que o meu coração Só quer Só quer te amar Em minha vida Eternamente E Não sei por que Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor Nosso amor pode durar para sempre Então por que Não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Te sentir em minha vida Eternamente Eternamente